Eu sou Helio José Olinsk, aqui na região de Las Mercedes, Maria Auxiliadora. Nós viemos usando os produtos da Stoller nesse ano que passou. Já de ouvir falar do Stimulate principalmente, que é um excelente produto, usamos no tratamento de semente, a gente viu mais enraizamento, melhor engalhamento, mais vagens e por isso a gente viu o melhor resultado na lavoura. E pretendemos usar agora na próxima campanha 19 e 20, voltar a usar de volta o Stimulate e os produtos da Stoller. Eu uso e recomendo. Tchau. 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 Tchau.